A água, só precisa ser a água Ela呼ou, tem pouco a água Que praruço a para a água e a água Não é soро permite ser pessoa Maravilha, não é soorro Pará a escuta de prostatéria É uma verga cobertura Não é sobrante não é soorro Não é assim que sol Não é alemão Não é assim que sol E ela é o que eu estou deixando Assim que eu estou deixando